Infelizmente acaba de chegar mais uma triste notícia e agora é da Preta Gil. Olha só pessoal, antes de mais nada e de todos os detalhes dessa informação, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Eu sou o Washington Lisboa e a partir de agora vamos falar aqui sobre a situação dessa artista que vem literalmente travando uma guerra contra essa doença triste. Vejam só pessoal, internada lutando contra câncer, estado de Preta Gil inspira muitos cuidados e a notícia chega com tudo. Vejam só, hoje, desde que foi diagnosticado com câncer no intestino, Preta Gil vem lutando pela sobrevivência. A cantora, que já apareceu bastante abatida nas redes sociais ao dividir uma espécie de diário ao seu tratamento com fãs e seguidores, deixou todos preocupados com o sumiço das redes sociais. Segundo informações de fontes ligadas ao hospital, a cantora teria dado entrada em uma unidade hospitalar novamente com fortes dores e bastante abatida, motivo pelo qual os médicos que tratam de Preta resolveram manter a artista internada sem data prevista de alta para estabilização de seu quadro clínico. Olha só pessoal, segundo assessoria da artista, Preta Gil estaria internada para passar por uma bateria de exame. Seria um procedimento apenas normal. Com todas as informações, não diz quando a cantora deverá ter alta. Olha aí pessoal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Sou Washingtonis Boa, espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau.